O-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh O-oh-oh-oh, o-oh-oh-oh O-oh-oh-oh, o-oh-oh, o-oh-oh Aleluia! Cante! Deus está lutando, Ele é por nós Ele criou for assim, Ele criou for Estaremos livres, sem ter dor alto Jesus está aqui Leva nosso bairro, ele está no campo Ele triunfou, sim, ele triunfou Estaremos livres, sem ter dor alto Jesus está aqui Vivei, vivei Amorerei O poder da ressurrei Só que a vida em mim Sou livre Em nome de Jesus Leva nosso bairro, ele está no campo Ele triunfou, sim, ele triunfou Estaremos livres, sem ter dor alto Jesus está aqui Vivei, vivei Vivei, vivei O poder da ressurreição É a vida em mim É a vida em mim Sobre mim Em nome de Jesus O poder da ressurreição É a vida em mim O poder da ressurreição O poder da ressurreição É a vida em mim O poder da ressurreição Ele triunfou, sim, ele triunfou Ele triunfou, sim, ele triunfou E o poder da ressurreição Ele triunfou, sim, ele triunfou Eu, amor e o amor É a vida em mim O poder da ressurreição E o poder da ressurreição E o poder da ressurreição E o poder da ressurreição Amém. 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 Amém.